Fala galera, beleza? Mas é isso aqui pra mais um vídeo, e nesse vídeo a gente vai estudar as 10 pragas que Deus mandou lá no livro de Êxodo para os egípcios. E é o seguinte, antes de eu começar a falar um pouco sobre as 10 pragas aqui, eu já vou te passar um recado, ó, fique comigo até o final desse vídeo aqui, porque no final tem um recado que é muito importante, que eu tenho certeza que vai ser um presentão aí pra vocês, beleza? Vamos começar então aqui entendendo sobre as 10 pragas do Egito. Só que antes de a gente começar a estudar as 10 pragas, vamos só contextualizar um pouco aqui o que aconteceu. A gente sabe que lá no livro de Êxodo começa com o povo de Israel lá no Egito, onde eles ficaram ali escravos de faraó por mais ou menos ali 400 anos, até que Deus levanta um homem chamado Moisés e fala, Moisés, tira esse povo agora de escravidão aqui do Egito, e você vai conduzir esse povo agora pra terra prometida. Então esse é basicamente o contexto, né? Então Moisés vai até o faraó e fala, faraó, liberte o meu povo, pra que o meu povo saia dessa escravidão e vá celebrar a Páscoa lá na terra prometida. O que que acontece? A Bíblia fala que o faraó recusa o pedido de Moisés e não deixa Moisés libertar o povo que estava ali sendo oprimido, que eram os hebreus, pra ir pra essa terra prometida que Deus queria dar ao povo de Israel. Então é nesse contexto, galera, que entra as 10 pragas do Egito. Moisés querendo libertar o povo e o próprio faraó ali não querendo libertar o povo pra que o povo fosse pra terra prometida. Aí Deus começa a mandar as pragas, uma praga atrás da outra, pra que o faraó ficasse com medo e deixasse o povo de Israel ir pra terra prometida. Então dentro do contexto aqui que a gente tem sobre as 10 pragas do Egito, é justamente por isso. O povo de Israel precisava sair do Egito como escravo, porém o próprio faraó não permitia que esse povo saísse. Então Deus começa a mandar todas as pragas ali, que a gente já vai ver daqui a pouquinho, que são as 10 pragas que sobrevivem no Egito. Então esse é o contexto pra gente entender melhor as 10 pragas do Egito. E agora uma coisa que é muito importante você entender, porque a gente vai pontuar aqui agora, o povo do Egito é um povo politeísta. O que que quer dizer isso? Eles tinham vários deuses naquela época que eles adoravam. Então um exemplo, o povo de Israel adorava ao Deus da Bíblia, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó e também ao Deus de José. Porém o povo do Egito eles adoravam vários deuses. Então quando Deus começa a mandar as pragas no Egito, na verdade o que que estava acontecendo? Pra cada uma das pragas que Deus mandava era uma afronta a um deus egípcio. Então assim, eles tinham vários deuses ali. Quando Deus começou a mandar a primeira praga, a segunda praga, Deus já fez pensando justamente ali em qual deus falso do Egito que o próprio deus ia afrontar. Então as pragas não foram escolhidas de forma aleatória. Esse é o primeiro ponto que vocês já precisam entender sobre esse assunto. As pragas não foram feitas assim, ah, por que que Deus transformou a água em sangue? Pessoal, tem um motivo muito específico pra isso. Ah, Deus mandou também as rãs, mandou os piolhos. Por que que Deus escolheu, né, essas pragas pra mandar justamente ali no Egito? Justamente pra afrontar aos deuses dos egípcios. Então agora a gente vai começar a entender quem eram esses deuses egípcios e quais eram essas dez pragas, beleza? Vamos começar então aqui pela primeira praga. A primeira praga que Deus mandou lá no Egito foi transformar a água do rio Nilo em sangue. E justamente pra afrontar ao deus que eles tinham ali, que eles tinham como uma divindade. Então a gente sabe que o primeiro deus que o deus de Israel tava afrontando era um deus chamado Rapi. Esse deus Rapi, ele é conhecido como o deus do Nilo. Por que? Esse deus do Nilo, pessoal, muitas pessoas acreditavam que o Nilo era literalmente uma divindade. Então algumas pessoas ali naquela região tinham o Nilo como uma divindade. Inclusive esse deus Rapi aqui, quando chegava alguma coisa até o rio Nilo, eles falavam Nossa, tá vindo aqui uma dádiva do Nilo. Essa dádiva do Nilo tá vindo pelo deus Rapi. Então a primeira praga que Deus fez foi pegar esse deus Rapi e destruir ele. Ele literalmente ali, né, destruiu esse deus Rapi, fazendo com que a água do Nilo, que é uma água assim divina pros egípcios, se transformasse em sangue. Então o primeiro deus que foi afrontado pelo deus da Bíblia foi o deus Rapi, que é um deus egípcio que justamente cuidava ali do rio Nilo. Então a primeira praga, Deus já falou pra eles, falou assim, ó, esse deus que vocês servem aí, esse deus não serve pra nada. Esse deus não tem poder nenhum sobre o deus de Israel. Eu acredito que Moisés, né, quando soube que a primeira praga seria transformar água em sangue, ele já ficou bem assustado, né, porque ele conhecia toda a mitologia ali por trás em relação a isso. Então o primeiro deus que foi destruído pelo deus de Israel foi o deus Rapi, que é o deus do Nilo. A segunda praga enviada foi a praga da rã. Então a Bíblia fala que tiveram várias rãs que estavam ali, né, saindo do rio Nilo e essas rãs inundaram, né, literalmente, né, invadiram todo o Egito ali, causando um grande alvoroço, causando um grande problema. Aí você fala, pô, Moisés, por que que Deus escolheu a rã? A rã, pessoal, fala de um deus chamado Heketi, ou Heketi. Esse deus Heketi é justamente um deus que é uma cabeça de rã, igual vocês estão vendo aí na foto. Então o povo do Egito tinha esse deus Heketi como um deus, literalmente, né, o deus da rã, então o deus ele pega e ele afronta esse deus da rã, mostrando que nem o deus da rã poderia impedir que deus mandasse aquela inundação, aquela quantidade enorme de rã sobre o povo do Egito. E uma coisa interessante também sobre as rãs que invadiram ali o Egito naquela época, é que essas pequenas rãs, né, as rãs menorzinhas, elas eram chamadas de dolfas. Então os egípcios chamavam essas rãzinhas aí de dolfas. Então a segunda praga do Egito foi uma inundação de rãs que invadiram ali o povo do Egito. E foi literalmente para afrontar ao deus rã, que é o deus dos egípcios. A terceira praga que Deus mandou no Egito foi justamente sobre os piolhos. Então os piolhos, imagina na época, pessoal, uma infestação de piolhos, né, teve bastante então naquela época. Então a terceira praga foi uma infestação enorme ali de piolhos. Esses piolhos causavam várias doenças ali para os egípcios. E essa afronta que Deus mandou foi justamente pelo deus Tote. Esse deus Tote que vocês estão vendo aí na tela, na verdade esse deus Tote, ele era um deus da magia. Então muitos magos, os magos naquela época, né, acreditavam que o deus Tote dava a eles, né, essa poder, essa capacidade de ser mágico também. E eles não conseguiram com a magia eliminar essa infestação de piolhos. Então a terceira praga que Deus manda foi uma afronta a esse deus Tote, que é o deus da magia, que conseguia tirar os piolhos. Então Deus mandou tanto piolho, mas tanto piolho, que eles não conseguiram nem orar ou rezar, né, por esse deus Tote para resolver o problema deles. A quarta praga que Deus mandou lá no Egito foi justamente as moscas. Inclusive algumas pessoas falam, né, como as rãs morreram e os piolhos estavam ali, essa praga aqui, né, a quarta praga que são as moscas, vieram justamente por causa das rãs mortas. Então as rãs começaram a morrer ali e devido, né, a essa quantidade de cadáver que tinha ali, começou a aparecer o quê? As moscas. Então a quarta praga que tem é justamente a mosca. E por que que Deus mandou uma mosca ali? Foi justamente pra afrontar um dos deuses egípcios que tinha ali, que era o Ptah. Esse deus Ptah, ele é conhecido como o controlador do universo. E o que que ele fazia? Ele tinha todo o controle do universo ali pra atirar as moscas dali, porém eles não conseguiram. Uma das piores pragas que teve, embora não pareça, foi a das moscas. Por que? Essas moscas trouxeram com eles várias bactérias. E quando a Bíblia fala de mosca, tá falando só de mosca, de mosquito, tá falando de insetos. Então tinha vários insetos ali, pernelongo, vários outros insetos que tinham ali, que perturbavam mesmo e transmitiam doenças para os egípcios. Então eles tiveram água transformada em sangue, tiveram piolho, tiveram rã, e agora eles têm aqui a mosca. A mosca foi um dos piores que eles tiveram. Inclusive o próprio faraó, ele chega em Moisés e fala, Moisés, olhe por nós, pega esse povo e manda embora, mas olhe pra gente pra que essas moscas aí saiam. Então chegou num nível tão grande a quantidade de mosca que tinha ali, que ele justamente, o faraó, teve que pedir pra Moisés pra diminuir essas moscas e mandar essas moscas embora. E agora a gente vai avançar um pouco aqui, a gente vai ver a quinta praga do Egito. A quinta praga do Egito foi justamente a morte dos gados. E quando tá falando da morte dos gados ali, tá falando de tudo, tá falando dos boi, das vacas, dos bezerrinhos, enfim. Todos os animais ali dos egípcios foram literalmente mortos. Então a quinta praga é a morte dos gados. Aí entra um detalhe bastante importante, pessoal. Pra que Deus matou, então, os gados? Aqui tem duas explicações aqui, bem rápidas, só pra gente avançar aqui. Então a primeira explicação porque o gado morreu foi justamente porque eles foram picados pelas moscas. Eles estavam comendo, então, eles ficaram doentes, né? E eles acabaram morrendo. E a outra explicação que a gente tem porque Deus mandou essa praga da morte dos gados foi porque ele quis mesmo afrontar aos deuses egípcios. Então tinha dois deuses egípcios ali que eram literalmente, né, Hathor. Hathor, então a gente sabe que era uma deusa da vaca, que tem a cara de vaca, tudo, né? E o segundo que a gente tem aqui é chamado Apis. Esse Apis, ele é um deus touro. Então a gente tinha esses dois deuses aqui dentro da mitologia egípcia, que era a deus vaca, a deusa vaca, e o deus Apis, que é o deus touro. Então pra mostrar pra esses deuses que mesmo eles controlando, né, todo o gado ali do Egito, eles não conseguiriam ainda impedir que o deus de Israel matassem os gados. Então Deus resolveu, né, levar essa praga aqui, que foi a quinta praga, pra mostrar que nenhum deus ali conseguia controlar. Se ele quisesse matar, ele realmente conseguiria matar. E agora a gente vai ver a sexta praga do Egito. Essa daqui, pessoal, foi uma praga bem terrível, né, que foi doenças. Então várias doenças infecciosas, doenças no coração, doenças no pulmão, enfim, doenças de forma geral, caiu sobre o povo do Egito. Se tem uma coisa naquela época que era horrível, as pessoas odiavam ficar, é doente. Por quê? Antigamente não tinha antibiótico, não tinha antiflamatório, não tinha toda essa vacinação que a gente tem hoje. Então eles não tinham essas tecnologias que a gente tem hoje pra medicamento. Então o egípcio, quando ele ficava doente, ele ficava mal mesmo. Então a sexta praga que Deus manda pro povo do Egito foi uma doença. E por que Deus fez isso? Já pra você pensar, por que Deus mandou uma doença ali, né, pra aquele povo? Justamente porque eles adoravam naquela época uma deusa chamada Ísis. Essa deusa Ísis é a deusa da medicina. Inclusive vocês estão vendo na foto aí, se vocês repararem bem, né, o cajadinho da medicina, se eu lembrar eu vou colocar pra vocês aqui, o cajadinho da medicina é justamente por causa da deusas, essa deusa Ísis. Então a deusa Ísis era a deusa da medicina. E essa deusa não conseguiu impedir que o povo ficasse doente. Pessoal, olha que interessante. Vocês já estão conseguindo perceber aqui padrões, que cada uma dessas pragas que Deus tá mandando agora pro povo do Egito, é justamente afrontando a um deus específico que eles serviam. Essa sexta praga, então, veio justamente pra mostrar pra eles que nem a deusa Ísis conseguiria salvar eles da doença. E agora o recado aqui que eu falei que ia passar pra vocês bem rápido, é o seguinte, pessoal. Nosso curso de hebraico, ele tá na promoção essa semana. Ele tá de 197... Cara, presta muita atenção que a gente nunca fez isso. O curso completo que você vai aprender a ler, escrever, traduzir, transiterar, enfim, o curso que vocês já conhecem, ele tá de 197 por 47 reais. Pessoal, é promoção de Natal, Natal, Hanukkah, enfim. Promoção de fim de ano, vai ficar um pouco melhor, né? 47 reais, pessoal. O curso completo de hebraico com apostila, tudo, por 47 reais. No primeiro link da descrição aqui, vocês vão encontrar o link aqui na promoção do curso completo por 47 reais. Então, esse ano ainda, ou o ano que vem, se você quiser aprender o hebraico bíblico, se inscreva hoje, comece seus estudos, né? Fim de ano agora. Comece o ano que vem, ou comece esse ano ainda. Mas a melhor oportunidade do ano pra você aprender o hebraico bíblico é agora. O primeiro link aqui na descrição, então, clica lá agora. Não precisa ser agora, pode ser depois do vídeo. Mas clique ali e garanta sua vaga por 47 reais no melhor curso da internet de hebraico bíblico, beleza? Vamos avançar aqui. A sétima praga que Deus mandou ali foi justamente algo em relação à natureza. Então, ele mandou trovões, mandou raio, mandou várias coisas assim que não tem o controle humano, né? Humano nenhum consegue controlar essas coisas. E essa foi a praga aqui de número 7. E por que Deus mandou vários raios, trovões, inundações ali na sétima praga? Justamente para afrontar a um deus egípcio chamado Rechepe. Esse Rechepe, pessoal, ele é o deus da natureza, ele é o deus que controla os raios, controla os trovões, ele consegue controlar as inundações. Porém, esse deus que vocês estão vendo aí na foto, ele não conseguiu conter a ira do deus de Israel. A bíblia fala que Deus mandou tantas inundações, mandou vários trovões, raio, que esse deus aqui, mesmo sendo o deus do trovão, ele não conseguiu impedir que muitas coisas ali no Egito fossem destruídas. E agora a oitava praga. Essa pra mim é uma das piores que tem. Sem dúvida essa daqui foi uma que mais causou problemas ali pro povo do Egito. A oitava praga foram os gafanhotos. A gente sabe na bíblia que os gafanhotos são chamados de devoradores, destruidores. Por quê? Os gafanhotos, quando eles chegam, eles comem toda a plantação, eles comem toda a vegetação, tudo que é tipo de grão, sereal que eles tinham ali, esses devoradores, esses gafanhotos comeram. A bíblia fala que foi tão grande a infestação de gafanhotos que os gafanhotos impediam que eles olhassem a luz do sol. Agora imagina você olhar pra cima, você não viu o céu, você conseguia enxergar apenas gafanhotos. Então tiveram uma infestação enorme de gafanhotos ali, que realmente destruíram tudo que eles viam pela frente. Por isso que a bíblia chama os gafanhotos de devoradores. Porque eles conseguem literalmente, de forma literal mesmo, acabar com tudo que eles veem pela frente. Então a oitava praga que Deus mandou ali, foi justamente pra afrontar a um deus chamado Min. Esse deus que vocês estão vendo na foto, nem vou colocar a foto completa dele aqui, mas esse deus Min, ele é chamado de deus da colheita e ele também é conhecido como deus da fertilidade. Esse Min, ele é literalmente aquele que cuidava das colheitas, aquele que cuidava, fazia com que as coisas prosperassem. Deus pegou os gafanhotos e mandou ali pra destruir aquelas colheitas, pra mostrar mesmo pro povo egípcio que mesmo eles tendo um deus da colheita, Deus mandou o devorador ali e acabou com toda aquela colheita. Então a oitava praga que a gente tem é dos gafanhotos, que foi uma das piores pragas que o povo do Egito passou naquela época. E é o seguinte pessoal, a nona praga que Deus mandou ali no Egito foi justamente a escuridão. Eu já fiz um vídeo falando sobre a escuridão, se eu lembrar eu vou deixar aqui no card pra vocês aqui em algum lugar. A escuridão foi a nona praga que Deus mandou. A bíblia fala que eles não conseguiam enxergar nada, ficou tudo escuro ali. Eles não conseguiam falar entre si porque eles não conseguiam, melhor, eles falavam mas não viam um ou outro. Eles não conseguiam sair de casa porque estava tudo escuro. Então a gente sabe que foi uma escuridão tão grande ali no Egito, que eles não conseguiam sair de casa. Então a nona praga que Deus mandou foi uma escuridão. E por que Deus mandou uma escuridão? Justamente pra afrontar um deus chamado Ra. Esse é o deus mais conhecido que tem, a gente já conhece a história dele. Então o deus Ra é o deus do sol, o deus da claridade, o deus da iluminação. Então Deus quando mandou aquela escuridão que fez com que todo mundo ficasse cego, não conseguisse enxergar nada, foi justamente uma afronta falando que o deus Ra, que é o deus mais conhecido deles, que é o deus da iluminação, o deus do sol, não conseguiria impedir o deus de Israel. Então o povo não enxergava um ao outro porque a escuridão tampou toda ali a luz, a iluminação. E nem o deus Ra, que era o deus da iluminação, conseguiria ajudar os egípcios. E o legal dessa praga, pessoal, só uma curiosidade aqui, depois vocês leem em Êxodo, no capítulo 10, versículo 29, a Bíblia fala que depois dessa praga, o próprio faraó ficou tão indignado que ele implorou, ele falou pra Moisés, Moisés, pega o seu irmão Arão aí, pega o povo de Israel e sumam daqui, cara. Pode ir embora, leva todo o gado, o gado que já morreu, o nosso, o gado de vocês, pega todo o ouro, prata, pega tudo que vocês quiserem e vão embora daqui. O próprio faraó não aguentou essa praga aqui da escuridão, porque era dia e eles não enxergavam, era noite e eles não enxergavam. Enquanto isso, o povo de Israel tava com luz lá de boa, trabalhando tranquilo. E por último, pessoal, a décima praga, a décima praga é a mais conhecida de todas, que é a morte dos primogênitos. A Bíblia fala que aquele que tivesse no umbrais da sua porta, né, o sangue ali do cordeiro, o anjo do Senhor não passaria naquela casa. Então a casa que tivesse o sangue na porta, o anjo da morte, o anjo do Senhor, pularia aquela casa e iria pra uma próxima casa. Então a morte dos primogênitos lá no Egito foi a décima praga. E por que que Deus resolveu, então, matar, literalmente, né, os primogênitos? Pra fazer uma afronta a um Deus chamado Amon-Ra. A gente tem o Deus Ra, beleza, e a gente também tem um Deus chamado Amon-Ra. Esse Amon-Ra que os egípcios adoravam era um Deus que preservava a vida. Então além dele ser o Deus da constelação, o Deus do sol, esse Deus também era o Deus conhecido como preservar a vida. Então eles prestavam culto a Amon-Ra pra que Amon-Ra preservasse a vida deles. E agora Deus manda a décima praga matando todo o primogênito pra mostrar pra eles que nem o Amon-Ra conseguiria impedir o agir de Deus. Então a morte dos primogênitos foi aí o cheque final, né, como a gente fala, né, literalmente tampou a tampa do caixão ali e fez com que Faraó realmente agora quisesse libertar o povo de Israel pra que fosse pra terra prometida. Pessoal, olha que interessante, então a gente acabou de conhecer as 10 pragas do Egito e por que que Deus mandou cada uma dessas 10 pragas, não de forma aleatória, como muitos pensam. Deus, ele tinha um critério muito específico que era afrontar a esses deuses falsos que tinha no Egito. E eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, espero que vocês realmente tenham entendido aqui o contexto do livro de Êxodo. E um recado aqui bem rapidão pra vocês, o ano que vem a gente vai abrir matrícula do nosso curso de Teologia. Preste muita atenção. Eu nem gosto de chamar de Teologia, pessoal, vai ser um curso Panorama Bíblico, onde eu vou explicar a Bíblia pra vocês de Gênesis até Malaquias. Vai ser dois cursos, um curso pra Antiga Aliança e um curso pra Nova Aliança. Então nesse primeiro curso de Gênesis até Malaquias, isso que eu tô falando pra vocês agora é um conteúdo que já vai estar lá no curso. Lá no curso vocês vão ter acesso a todo esse material aqui detalhado, explicado. Enfim, essa aqui é apenas uma aula que tem no nosso curso de Entendendo a Bíblia de Gênesis a Malaquias. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueçam de inscrever-se no curso de Hebraico. Mais uma vez, o curso de Hebraico tá por R$ 47,00. Primeiro link na descrição aqui, se inscreva lá e a gente se encontra aí lá na nossa área de membros. Beleza? Até mais e tchau, tchau.